A gente gostaria de começar essa sessão trazendo a presença para esse agora. Então eu sugiro para vocês que a gente possa fazer um momento de respiração, um momento onde nós possamos fechar os nossos olhos, vou soltar uma música aqui para a gente ir agora. Então eu convido vocês a fechar os olhos, a respirar profundamente, trazendo a consciência para a sua postura corporal, como você está sentado, coloca os pés firmes nesse chão, enche esse pulmão de ar, respira em três, solta em três, ou então solta o ar até em seis segundos. Será que realmente você falta receber a presença e o presente que é estar vivo agora? Sugiro que você relembre os seus sonhos. Tem sonho? Se pergunte, cadê você? Cadê você? Cadê você? Enchendo de novamente os pulmões de ar, eu sugiro que a gente retorne lá para a nossa infância, para a nossa criança. Ela era uma criança que brincava sozinha ou com outras crianças? Com o que ela brincava? O que será que essa criança sonhava? Já perguntou para ela? Converse com ela. Dá esse espaço para ela também. Ela está aí dentro de você. Respira, e receba o que ela tem para te contar. receba a coragem, a presença, o encantamento, a leveza que essa criança tem. Ela tem uma força enorme para criar coisas inesperadas. A fim, trazendo essa criança criadora e co-criadora para esse agora, convido vocês para abrir os braços, entrevistar, fecha essa mão, não vai ser o ombro. Relaxa esse corpo, tira as tensões. Desejo aí que encontro, um lindo encontro para todos nós. Chamo o Danilo aí para fazer a segunda parte. Todos se sintam bem-vindos, confortáveis, nesse lugar de aprender e desaprender e sonharam. O mais próximo de casa que eu estive foi o mar. Boto os meus pés na água e me lanço a pensar como é a vida aqui, como é a vida lá. Sinto que eu não sou daqui, pra casa eu quero voltar. O brilho da cor da noite é a nossa herança, o nosso encanto. A beleza está no canto, na palavra, no som. Emanamos luz quando abrimos nossas bocas. Emitimos vibrações de Áfricas ladinas. Nossa embarcação veleja aos ventos dos sopros dos nossos e nossas, encantados e encantadas. Silencie. e escute o chamado. A beleza está no canto, na palavra e no som que guia a nossa canoa. Ei, canoeiro, ei, canoeira, nunca se esqueça. Se a névoa chegar e a visão embranquiçar, fecha os olhos e converse com o balanço dos rios e do mar. O mais próximo de casa que eu estive foi o mar. Boto os meus pés na água e me lanço a pensar como é a vida aqui, como é a vida lá. Sinto que eu não sou daqui, pra casa eu quero voltar. 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 Muito bom dia, eu sou Danilo. Vou dar início aqui ao espaço de quem nós somos, o IAR. Eu sou um jovem brasileiro, sou filho de pais baianos. Meus pais vieram da Bahia, do estado da Bahia, pra cidade de São Paulo, tentar a sorte na cidade grande, tentar a busca pelas condições de vidas melhores. E aí eu nasci. Então, eu faço parte de um grande plano, de um plano de expectativa, de um plano de uma aposta. Eu me considero parte de uma aposta e dentro dessa aposta eu aprendi a sonhar e aprendi a viver através das ruas, do pé no chão no asfalto, do pé no chão na terra. E essas coisas me ensinaram aprendizados importantes pra que hoje eu possa ser um educador, artista, um arte-educador, pra que hoje eu possa ser um ator, pra que hoje eu possa ser um escritor, pra que hoje eu possa ser um irmão, pra que hoje eu possa ser um filho, e um amigo. um amigo muito feliz de estar em uso, muito atento, e que é um pouco de quem eu sou. E agora eu vou chamar a Aline. Olá, aqui no Brasil é bom dia, vocês têm pessoas de outros lugares também. Meu nome é Alice, eu tenho 25 anos, eu sou, eu nasci nas montanhas do Rio de Janeiro, mas eu moro agora em Minas Gerais, um outro estado, e eu eu estudo, eu me formei em educação do campo, das águas e das florestas, e hoje em dia eu faço mestrado em educação, e eu estudo sobre educação transformadora e regenerativa, e eu também faço parte de um movimento que chama Florescer da Nova Era, que a gente busca conectar jovens que tenham uma mesma, mesmo estudo da espiritualidade, assim, a gente conecta jovens do Brasil também, do mundo, assim, nessa, buscando se comprometer com a regeneração, com essa construção de um novo mundo que sustenta a vida, é um pouco de quem eu sou, do que eu faço, estou aqui, estive no Encontro Global, conectei com essas pessoas, e a gente sentiu esse chamado da juventude, de conexão, e assim que eu cheguei até aqui, é um prazer de estar participando desse espaço com vocês. Eu passo para o Gabriel Portugal. Bom dia, gente, sou o Gabriel Portugal, pode me chamar de Gabriel ou Portugal, e eu tenho 19 anos, eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo, filho de pai baiano também, como Danilo, irmã em mineira, acho que eu sou um jovem muito engajado e agente da mudança, eu sou designer para sustentabilidade e regeneração pelo lugar do queixo, eu faço parte de alguns projetos muito legais, vou falar dois aqui que eu quero falar, faço parte do Colab Jovem, que é um projeto de, é um programa de educação regenerativa, sustentável e livre para jovens, e também faço parte do MAI, acho que eu vou complicar a vida dos tradutores agora, mas o MAI significa matriz de auto-pesquisa e envolvimento humano, e é um programa para jovens, gratuito, muito lindo, lá do Instituto Favela da Paz, que eu faço parte da equipe dos facilitadores, e é isso, acho que esse sou eu, e eu passo a bola para a Adri, Adri, Eu? Olá, pessoal, sou a Adriele, tenho 27 anos, conheci recentemente a Ecovush, me sinto muito conectada, e contando um pouco da minha história, pelos meus pais, começando pelos meus pais, eles viveram na roça, trabalharam na roça, até a sua juventude, e depois foram para a cidade, no interior aqui do estado de São Paulo, no Brasil, e desde que eu nasci, eu moro em Lindóia, que é a cidade que eles moram, né, é uma cidade pequenininha, tem 8 mil habitantes, Lindóia é considerada a capital nacional da água hidromineral, eu também me sinto uma pessoa muito conectada ao elemento água, e eu tive, o grande sonho da minha mãe era estudar, e ela não pôde estudar, porque ela sempre trabalhou na roça, e depois foi tentar conquistar a vida, não na cidade grande, mas na cidade, e o sonho dela era estudar, e ela transferiu esse sonho para as filhas. Eu, a minha irmã, a gente é a primeira geração da família que tem um diploma de universidade tradicional, eu sou formada em engenharia civil pela USP, Universidade de São Paulo, demorei 7 anos e 7 meses para conseguir formar, e ao longo da minha graduação na universidade tradicional, eu fui passando por muitos projetos, por muitos movimentos, e em algum momento encontrei o movimento da regeneração, e entendi que existia um grande trabalho a ser feito dentro da academia tradicional, e é aqui que eu me encontro com as Ecovursts também. Durante a minha passagem na universidade, eu criei muitos projetos, ainda estou no processo de criar novos projetos, sempre nesse lugar de como a juventude pode se empoderar do seu próprio capital intelectual, que dentro das universidades tradicionais muitas vezes fica a serviço do dinheiro. Então, é uma grande alegria ter encontrado a Ecovursts, essa grande família, e poder somar, fazer parte desse movimento de levar a liberdade para a juventude, para todas as pessoas em relação ao que elas são e o que elas querem ser. e chama quem não foi ainda? Estela? Pessoal, eu estou aqui, às vezes vai rolar um som de rap, porque está acontecendo uma oficina de rap aqui do lado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito bom ter esse calor assim das Ecovurstsidades. Bom, eu estou Estela, conheci muito dessas pessoas aí pelas andanças da vida, acredito muito nesse, no espírito da abundância e também das coisas que acontecem sem a gente planejar e, enfim, controlar as coisas inesperadas da vida. e eu acho que é assim que a minha vida foi acontecendo ao decorrer da minha trajetória, porque eu entrei no mundo da fotografia, mas caí no mundo da arquitetura, mas percebi que a arte sempre está envolvida na minha existência e eu acho que é através dela, inclusive, que eu me transformo, que eu acho que pode também acontecer as transformações no mundo. acho que é através dela, né, que a gente pode se transformar, assim. Então, o que eu queria compartilhar é isso, eu faço parte do Instituto Étno, a gente está agora aqui na Bahia, somos aí um coletivo de pessoas que agora, por exemplo, eu estou numa aldeia fazendo uma oficina que eu já estou realizando um sonho também e estou muito grata de estar aqui e de fazer parte de tudo isso, né, das ecobersidades, de tudo que o caminho se abriu para que eu encontrasse e também para que a gente se encontrasse. É isso que eu gostaria de compartilhar. Oi, Zinga. Oi, everyone. É tão incrível estar aqui. Meu nome é Inzinga e eu sou parte da panel aqui para compartilhar com vocês um a little bit about what we're trying to co-create, what we are co-creating. I'm from South Africa and I had the privilege of meeting these beautiful faces that you get to see here today in Brazil earlier on this year and it was such an amazing experience that a beautiful project was birthed out of it. We created something one night and sat together and here we are today sharing it with all of you and I'm really excited to share it with you. I'm 19 I'm a teacher slash space holder and I had a dream last year to start something like this and having it come out here today is truly an honor and I can't wait for you guys to hear all about it. yeah And it I think everyone already presented and now we will tell a little about what we are collectively as youth versus what we are where we are and the next steps and everything else and a youth versus surgiu no encontro global das reconversidades desse ano em um momento do encontro pessoal os jovens do encontro falaram a gente precisa ter um círculo nosso então a gente fez um círculo conversamos trocamos ideias trocamos sonhos e tudo mais e surgiu a youth versus e o que é a youth versus acho que nem a gente sabe falar ainda mas porque é um espaço que surgiu de inquietações e surgiu de sonhos grandes e simples também que a gente tem surgiu de inquietações como jovens nesta era conseguem realizar as coisas e são permitidos a realizar as coisas então a youth versus acho que ela surge como esse movimento de conseguir dar o espaço para o jovem ser ele agora no presente porque é isso assim como no mundo atual os jovens são muito jogados para o futuro e como eles são a esperança do futuro nós jovens somos a esperança de um futuro melhor só que isso às vezes impede de que a gente faça coisas no presente porque nós somos seres do futuro a gente está sendo jogado para o futuro a todo momento e não só os jovens mas as crianças também e também os idosos que são deixados de lado muitas vezes então nós jovens nos reunimos e sonhamos juntos muitas coisas principalmente esse espaço onde o jovem pode fazer coisas no presente porque a juventude tem uma potência muito muito grande muito grande e a gente quer explorar isso em conjunto a gente quer despertar a potência de cada um o brilho de cada um o brilho próprio de cada um sem essas lógicas ideias capitalistas e tudo mais então aí o Fivor se surge disso dessas inquietações e no encontro global a gente teve um círculo dos sonhos um momento que a gente fez um exercício de Dragon Dreaming e a gente compartilhou alguns sonhos como se eles já tivessem sido realizados e hoje a gente vai repetir isso alguns sonhos vão ser iguais ao do encontro e alguns surgiram agora depois do encontro alguns surgiram hoje alguns estão surgindo ainda vão surgir agora e a gente vai realizar esse exercício aqui com vocês e repassar os sonhos nossos aqui que estamos falando aqui mas também dos que não puderam estar presentes por outros motivos e tudo mais então pra começar vou falar um sonho meu e é importante dizer também uma coisa que os jovens as crianças os idosos eles a gente não quer que as pessoas simplesmente passem o bastão pra gente tipo toma é a vez de vocês então toma a gente só quer dividir o bastão junto com vocês a gente quer segurar um pouquinho ali também aprender com vocês e tudo mais então é isso e agora partindo pra parte dos sonhos vou começar aqui com um sonho meu eu sonhei que nós eu sonho que nós da Youthversities realizamos um encontro global das juventudes na Amazônia para conversar sobre eventos climáticos e agora eu passo a bola para os meus amigos colegas quem quiser levantar a mão e compartilhar um sonho fiquem à vontade um Um, I loved this circle of sharing dreams and it's really important to share our dreams and we would love to share, for you to share your dreams of the youth where she's with us, um, just to add to Portugal's point, uh, it was so beautiful. That's why I love these, these, these meetings. This is a dream, hosting a panel. So, like he said, some of those dreams emerged during the gathering, right after the gathering and here today. Um, and for me, it's to have, I dream for the youth-versities to have trips around the world, journeys, um, going to different eco-villages and different eco-varsities around the world, exchanging with the different youth around the world. Um, and that's a dream of mine. Um sonho que eu tenho, que eu sinto que a gente já tá fazendo isso, que é um bom caminho, é que a youth-versity seja uma ponte pra gente integrar cada vez mais jovens no movimento das eco-varsidades, a gente conheça isso e faça parte. Um sonho que eu tenho, que eu sinto que a gente já tá fazendo isso, que é um bom caminho, Um sonho que eu tenho é, nesse mundo gigante que nós temos, e várias eco-varsidades pelo mundo todo, é conhecer as culturas de cada lugar e registrar isso, transformar em vários documentários documentários, de cada lugares ou de cada lugar e universidades, transformar isso virtualmente também, pra que mais pessoas possam conhecer. compartilhando o meu sonho, nessa minha passagem pela melhor universidade da América Latina, eu adoeci. E hoje um dos sonhos que eu tenho pra toda juventude é que a gente aprenda a cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, de muitas formas diferentes. e que assim, né, toda essa juventude, toda essa vida que a gente tem, possa ser entregue à sociedade num lugar de amor, não de doença. Então esse é um grande sonho da gente, enquanto sociedade, principalmente a juventude, saber cuidar do seu corpo, da sua mente e do espírito. Em 2014, de 2014 a 2016, aqui no Brasil, a gente viveu um momento político muito importante, desde um golpe de Estado que sofremos até a posse de várias pessoas a partir desse golpe que violaram as leis, violaram a ética do país, assim como vem violando durante muitos e muitos anos. E durante esse período de tempo, uma... a voz da juventude foi uma voz muito importante, foi uma voz que levantou várias pautas que hoje, em 2024, a gente discute e a gente recebe os frutos, a colheita do que esses jovens, essas jovens, essas pessoas, lá em 2014 a 2016, tiveram coragem para levantar suas vozes, pegarem seus braços, irem atrás dos seus direitos. Então, meu sonho é que hoje a YouthVersity tenha uma representação política e uma importância tal qual os jovens brasileiros e brasileiras de 2014 a 2016 tiveram a contribuição para o avanço da discussão política de temas, e também da decisão política de algumas pautas, entre elas a educação para pessoas pobres, pretas, faveladas, o respeito aos gêneros, a dignidade do ensino de qualidade para crianças, o respeito do tempo dessas crianças, e uma representação política ao ponto de sermos um movimento internacional que é consultado para saber o que a YouthVersity acha dos próximos passos para serem dados pelo mundo. E agora eu vou compartilhar rapidinho só mais alguns sonhos de outros jovens da YouthVersity que não conseguiram comparecer, que não estão aqui de forma física, mas com certeza estão mudando energias. E a gente sonha em abrir espaços livres onde a responsabilidade com a vida se faz vivendo e não com cobranças e lógicas capitalistas, onde os jovens aprendem com o que emergir e com o que for significativo no momento. A gente sonha com uma nova era onde sonhar seja possível, seja um novo comum e não mais estar no modo sobrevivência. A gente sonha com uma educação que fortaleça a essência única de cada ser, como agente transformador das relações humanas, assim como a terra, a Pachamama. A gente sonha em realizar o collab 2024 no Instituto Favela da Paz. A gente sonha em conseguir, em continuar mantendo o espaço de fala e troca em todos os encontros globais da ecobersidade. E é isso, esses são alguns de nossos muitos sonhos que se a gente fosse compartilhar todos, talvez precisaria de 24 horas de sessão. E agora eu passo a palavra para a Alice para contar um pouquinho mais de como a gente está agora. O que a YouthVersity está fazendo agora, Alice? Pois é, então, teve toda essa conexão que a gente viveu no encontro global, teve os sonhos, teve a apresentação dos sonhos no final. E depois de lá, como normalmente, hoje em dia, muita coisa funciona dessa forma, foi feito um grupo no WhatsApp. E a gente reuniu os jovens que estavam presentes no encontro, que participaram dessas dinâmicas. E entre outros jovens que já participavam do movimento das ecobersidades, e alguns também que a gente sentia que tinha sintonia com o movimento. E aí, a gente conseguiu fazer alguns encontros online, assim, conectando, né, para manter a conexão, enfim, o nosso contato. Também, alguns jovens se reuniram mais de uma vez em São Paulo, algumas pessoas que ainda estavam no Brasil, ou que puderam se encontrar mais algumas vezes depois do encontro global. E que a gente sentia que esse chamado, esse assunto sobre o movimento da juventude estava pulsando, estava bem forte, era a nossa pauta, assim, de entender como é que isso poderia continuar e o que isso seria. E teve o convite para a gente participar aqui da conferência, então, também foi um convite que ajudou a impulsionar também a gente a tentar entender o que a gente estava, enfim, estruturando, né, que proposta era essa. Então, a gente está tentando tomar consciência do que é essa nossa proposta da Youth First, e isso envolve ver as possibilidades do que a gente pode fazer junto, também ver quem são as pessoas que querem fazer parte disso, quem querem apoiar, e quais são os nossos sonhos, né, como é que os nossos sonhos direcionam, o que a gente vai realizar. Então, a gente, conversando até então, a gente primeiro entendeu que é muito importante a gente buscar se conhecer, quem nós somos, tentar aprofundar um pouco mais as nossas relações, de quem a gente se conhece pouco, no geral, e também conhecer os projetos, que cada um faz parte, que cada um de nós está envolvido em projetos e atividades interessantes também. E a gente, né, até agora, entendeu, assim, de forma geral, que a Youth First, enfim, esse espaço que a gente está criando, é um lugar com muito potencial para ser um jardim dos nossos sonhos, um lugar que a gente possa plantar, o que a gente quer realizar no mundo e se ajudar a cultivar, formar essa rede dos nossos projetos e que outros projetos juntos nós podemos realizar. E também é um espaço, com certeza, né, na base de tudo de aprendizado, uns com os outros e na vivência de capacitação aqui de fazer um projeto juntos. Mas criar um espaço de valorização dessa energia da juventude, energia também da criança, né, dessas fases da vida e, né, algo que a gente precisa ter vivo dentro de nós e que vai, com certeza, muito além de idade, né, como algo que precisa estar vivo dentro de todas as pessoas, né, entendendo como isso é simbólico, a juventude como uma fase de sonhar, de pensar o que você vai fazer para a sua vida, quais são os seus sonhos, realmente, e desenhar os seus planos, né. O que todo mundo precisa ter isso vivo dentro de si, eu acho que é uma essência do que a gente quer valorizar na Youth First. E, com certeza, também valorizar as pessoas que estão vivendo essa fase também, porque também é um momento muito importante da nossa vida e de dar atenção e de acolher os jovens para que a gente se ajude a se fortalecer nessa direção de construir, né, de colaborar para a construção de um mundo, de uma cultura de vida e de regeneração. Então, acho que isso expressa um pouco a essência do que nos une para começar a sonhar e articular os nossos sonhos, para a gente planejar e realizar e celebrar nesse mundo. Então, com isso, a gente também abre esse convite para quem sente que ressoa, tanto jovens em idade, como quem mais também sentir como pode colaborar com esse movimento, mas para conectar com isso que a gente está tentando, está acendendo essa chama, assim, está acendendo essa fogueira para a gente fazer um círculo ao redor dela e conversar e continuar compartilhando os sonhos e também realizá-los. É isso. E aí, agora, estamos aqui na conferência, compartilhando isso com vocês e pensando os próximos passos. E aí, eu passo para a Adriele contar um pouco mais. Legal. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tem uns barulhos aqui? Ok. E para continuar essa viagem pelos sonhos da juventude, a gente preparou um momento muito especial. Eu vou mandar um link aqui para vocês. Quem estiver pelo computador consegue acessar, é o link do Miro. Eu também vou compartilhar a minha tela para o pessoal que está pelo celular. Deixa eu ver como compartilha a tela aqui. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Legal. A gente entende que a juventude, ela precisa se conectar para poder dar os próximos passos e poder crescer, poder ser nutrida e poder, em algum momento, entregar isso para as próximas gerações que estão vindo. Então, a gente preparou um momento importante aqui nesse Miro, é uma dinâmica. O link está no chat para todo mundo poder entrar e compartilhar. E aqui a gente traz alguns questionamentos, algumas perguntas. E esse lugar de co-construir junto com todos vocês que estão aqui. explicando um pouquinho os desenhos, para depois a gente entrar na dinâmica. Mas a Yuffie Wursts, ela nasce como mais uma parte dessa grande Eco Wursts. E a gente tem esse lugar do encontro, onde a magia acontece. Daí lá, adentrinho. A gente sabe que tem algo que está ancorando todo esse movimento. E aqui tem a fotinha de cada um dos jovens que se colocaram à disposição para energizar esse espaço com vocês. Então, a gente sustentando esse momento co-criativo em roda e trazendo os elementos da Eco Wursts, que é a nossa grande mãe, a nossa grande casa. Da reconexão, da reimaginação e da regeneração. E aqui, qual que é a dinâmica que a gente traz para vocês? A gente quer construir esse movimento das Eco Wursts que nasce dentro desse encontro global e poder tecer junto com vocês, para a gente ter a possibilidade de se nutrir e dar os próximos passos. Então, aqui tem vários post-its. Convido vocês para entrarem, escreverem o que vocês sentem. Então, o que é a Yuffie Wurst dos seus sonhos? Vocês encontrarem essa juventude que existe dentro de vocês. Não importa a idade, essa criança, essa fonte criativa da vida. E ajudar a gente a construir isso coletivamente. E depois de vocês trazerem essas respostas que estão no coração de vocês, dentro dos fundamentos da economia da dádiva, da economia do presente, qual que é o presente que vocês desejam compartilhar com a gente? Uma universidade, uma ecobersidade, ela se faz nesse lugar do dar e receber, das trocas, não do capital financeiro, mas desses outros presentes que a gente tem para entregar. Então, a gente pede que vocês entrem, acessem o Miro, peguem seu post-it, escrevam, respondam, e depois arrastem eles para dentro desse lugar onde a mágica acontece. E um pedido, no post-it laranja, deixarem seu nome ou um contato para a juventude depois poder entrar em contato com vocês e a gente poder seguir os próximos passos. E esse é o desenho de um baobá. Então, as raízes e os frutos lá em cima. Um baobá, aprendi isso no Encontro Global, com as grandes mamas africanas. O Angoi está aqui, né? Noni também. De que a gente está plantando uma semente que talvez o fruto seja só daqui a 100 anos que a gente vai colher. Mas a gente vai plantar. E a gente quer plantar isso junto com vocês. Então, é isso. Se alguém conseguir colocar a música, a gente ficar dez minutinhos nesse movimento de fazer essas respostas, arrastar esses post-its. E aí, fiquem à vontade, pode trazer aqui para o centro e ir construindo junto com a gente. Alguém sabe por música? Eu tenho as salas listas. Quando as necessites, nos envio. Como que é? Agora? Lá passo agora para as Brickard Rooms? Não, não. Dez minutos aqui. Ah, dez minutos aqui. Ah, já, listo. Gracias. Gracias, Diego. Fallando tu portuñol, hermanito. Acho que seria legal ficar aqui para a gente ouvir quem quiser falar. Abrir para... Também não sei como é que está o nosso tempo. Podem tener quince minutos mais, así que podemos extendernos en isso. Para que a gente abri dez minutos para algumas falas e depois cinco para finalizar com a zinga. Zinga. Legal. Vamos voltando aqui, então. Queria convidar para os não jovens que estão cuidando desse espaço, as outras pessoas, abrirem o microfone e compartilharem para a gente como que foi esse momento para vocês, o que vocês escreveram lá, palavras que vocês queiram compartilhar para nós jovens. E aí, depois desse momento de partilha e de co-construção com vocês, já fazer um belo fechamento com a zinga e poder todo mundo ir embora super energizado para dar os próximos passos. E aí fica o convite para a gente fazer esse momento de troca e de conversa. Eu vou retar a todos os intérpretes aqui. André, cambio de chip, e se fala português, ve o canal español, porque vou falar em espanhol. E, bueno, eu... talvez eu sou o jovem mais grande na sala, porque vocês ainda não sabem, mas você vai para a segunda juventude e depois a a terceira juventude, e já como a minha idade, vai para a terceira juventude. E eu quero destacar algo que é diferente a minha primeira juventude, quando também nos diziam, vocês são o futuro, e esperem seu turno na linha. e nós nos quedamos nos sueños, e depois vinieron os trabalhos e as responsabilidades e a política onde outros faziam para que todos fomos livres, felizes, e eu quero reconhecer que o que eu visto em cada um de vocês que tenho o privilégio de haver abraçado, é que não se quedam no sueño, nem na queja, nem na protesta, senão brincam na acção e tomam este mundo e este presente, que como dizem, somos todos, incluindo os jovens e as crianças, e começam a construir esses mundos que queremos viver. Então, só quero pedirles isso, que recordemos que não é um mundo que tem que construir, isso já vimos que não funciona, são muitos mundos onde, os que temos que construir, e o trabalho mais lindo que espero que vocês façam é ir tejendo esses mundos cada vez mais no tapete de vida que queremos ser. Felicidades. Muito obrigada, Yale. Alguém mais gostaria de compartilhar como está sendo esse momento? O que vocês estão sentindo? O que vocês têm para falar para a juventude? Muito obrigada, Yale. Eu gostaria de compartilhar um ensinamento que eu tenho diariamente. Lá no Instituto, a gente mora em quatro pessoas, e uma dessas pessoas é um senhor de 98 anos. e dentro desses sonhos e dentro desse espaço da juventude, gostaria de dizer que a juventude ela é eterna. E que eu convivo com esse senhor de 18 anos, de 98 anos, que parece que tem 18 anos, 17, enfim, e que ele é muito mais jovem que eu, às vezes. eu estou aqui numa oficina de rap e aí um amigo trouxe, né, uma foto do vovô Ari, que é esse senhor de 98, nosso ancião. E ele trazendo, né, que quem foi a primeira pessoa que dançou, quem foi a pessoa que entrou no meio do rap, tipo assim, aberto a todas as possibilidades. Então, o que eu trago assim hoje como inspiração desse ancião é que nunca é tarde para a gente sonhar, para a gente reinventar e para a gente construir novos espaços e estar, né, com as pessoas e que realmente tudo acontece de forma intergeracional, assim, né, que todas as idades elas são sonhadoras e podem estar em espaços juntos e que a gente aprende muito com isso. E desde a criança até o ancião são grandes mestres e mestras. Mestras, né, e é isso. Gostaria de partilhar. Lindo. A Gabi mandou uma mensagem aqui no chat, vou ler para todo mundo, ela comentou que não pode abrir o microfone, então, vou tomar essa licença aqui. A Gabi disse, agradeço a dinâmica de colheita de sonhos, foi muito linda, inclusiva e efetiva. celebro que cada um o que cada um se tentou celebro que cada um se tentou a fala em seu idioma nativo, isso é decolonizador. Intenciono que tenham coração, mente, mãos conectadas para receber e cocriar os muitos caminhos possíveis de reimaginar a educação com amor como fio invisível que nos conecta a todas as formas de vida. Muito lindo, Gabi. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma coisa com a gente? para ir fechando esse espaço, então, queria mostrar aqui, está lindão, tem bastante coisa verde, bastante que sonhamos, que é o Feverse, também tem bastante papelzinho laranja, a gente aqui que está energizando esse círculo, esse movimento, a gente vai ler tudo com carinho, o pessoal que deixou contato, que deixou informações, a gente vai entrar fazer esse movimento, de dar o próximo passo de construir junto e agradecer a toda essa Ecovirst, as raízes que nos sustentam, que nos nutrem, que nos alimentam, que nos dão esperança, que nos pregam a palavra do amor e toda essa ancestralidade que propicia a gente poder sonhar, a gente poder estar aqui no presente, construindo esse futuro, não só para a gente, mas para todos os jovens que estão por vir, né? Então, agradeço todo mundo que contribuiu, quem tiver o link aí, ainda quiser mandar mais coisas, quem tiver nossos contatos também, quiser mandar inbox, o momento agora é de ação, né? Não deixar esse espaço parar nesse evento, a gente dar os próximos passos e continuar construindo a Ecovirst, continuar trazendo mais a juventude, a juventude está em pessoas de todas as idades e a gente poder avançar nesse movimento. Muito obrigada, pessoal, queria convidar a maravilhosa da Zynga para fechar esse espaço aqui e a gente poder o próximo passo. Zynga! Oi, Oi, todo mundo! Eu só quero compartilhar algo com o grupo. Espero que eu possa compartilhar com todos. a link to a excuse my mess, I'm just looking for the link. It's a link to a form that I have created, just like Adrieli has mentioned. We want to continue this magic with all of you and in this form you can pretty much go through it, read it and answer it and we will connect to you. We want to connect to you guys. We want to share this stream with all of you. We want all of you to share this stream with us. I'm not sure if you all can see the form. Link in the chat. Let me know if all of you can see it. Good. All right. Cool. Please feel free to go through that form. It would be amazing for you guys to fill it out so we can share this stream with all of you. To close out this beautiful session, I would like to say thank you so much to everybody who participated. Thank you so much for your energy, for your love, for your passion, for your life, for your light. It is felt so deeply this side and it is greatly appreciated by each and every one of us in the youth versities. I would just like to take a collective deep breath in and out before we close this session. If we could like just take a deep breath in and just breathe all that love in and when you exhale, exhale all these magic and dreams out into the universe. thank you so 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 much everybody for joining this session. Gratidão, muito muito gratidão for your energy, for your love, for your life, like I've said. And like we've mentioned in the session, we're creating this together. We are in the process of creation, so come with us, come and co-create, come and join the magic, come and join the roller coaster. It's going to be an amazing ride and we all would love for you to join this experience. We value the support of each and every one of you and we look forward to what the future holds for the youthversities, all the dreams you guys have placed in the beautiful circle. We look forward to actualizing those dreams and living those dreams. So yes, let's continue to dream together. Thank you so much everybody for joining, sending love all the way from South Africa to each and every one of you.